Se juntou com a amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega a tua barra E com o descortinho ela ficou com a minha barra Se tu foi com a amiga e foi pra balada, abre a geladeira, pega a tua barra Vamos fazer o desafio cortando o meu cabelo Primeira coisa, pentear essa juba Então pessoal, pra cortar o cabelo, tô aqui com um potinho pra não fazer sujeira, beleza? Então vamos lá Vamos prender Igual eu fiz pra pintar, né? Você tem que prender pra ver bem certinho a mecha Gente, eu não acredito, vou cortar o cabelo em casa Também hoje é domingo, tá tudo fechado Vamos lá Um potinho aqui E vamos cortar Quero que vocês Ai, vejam bem direitinho eu cortando essa mecha Enquanto que eu corto isso aqui tá bom pra vocês Isso aqui Vamos cortar então o que? Isso aqui, né? Acho que isso aqui, né? Pra mim não chegar no trabalho Pra eu não chegar no trabalho com esse cabelo rosa Então pessoal, é só mistério É, não tem mistério É só cortar, ó Vou cortar isso aqui, tá? Vou cortar isso aqui, ó Aí eu faço assim E Ah, meu cabelo Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó, quem disse que o meu cabelo é aplique Isso aqui é meu, ó Isso aqui é tudo cabelo, ó Então, cortei o primeiro pedaço Cheio de ponta, gente Tinha que cortar Depois eu vou no salão pra parar É que eu queria fazer esse desafio Então tá aqui Chumaço Ó a diferença Vocês tão vendo a diferença? Ai, ai Meu cabelo Olha que engraçado Agora eu vou prender esse outro aqui Putz, agora eu tenho que cortar Igual o outro, né, gente? Vamos lá Vamos agora a este lado Gente, tomara que não fique torto Sei lá Ai, meu Deus Aqui Acho que é aqui que eu tenho que cortar Aqui Então Sem dó, mulherada Sem dó Ó Cortei, cortei Eu não vou chegar no serviço com esse cabelo de carnaval, né, gente? Tá aqui, ó Tá aqui o chumaço de cabelo Alguém aí tá precisando de cabelo? Alguém aí tá precisando doação de cabelo? Então, ai, gente Como é que ficou? O que vocês acham do meu novo cabelo? Ficou bom? Amei, amei, amei Olha, gente E ficou bem Ai, ficou bem legal, assim Bem cara de trabalho, né? Um cabelinho assim Porque aquele cabelão não Tem cara de paniquete Aquele cabelão não tem cara de Trabalho Então é isso, gente Olha como é que ficou Um beijilado agora Cabelo em casa Ficou lindo Amei, 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 amei Então pra tirar essas pontinhas da frente Ai, gente Que sensação de liberdade, cara Cortar essas Essas pontas Mas como eu cortei com uma tesoura Que não é tesoura de salão Vocês podem ver que o cabelo Ficou ainda Pontudinho Então eu vou ter que ir no salão Pra cortar certinho Então eu vou ter que cortar Mais um pedacinho ainda Mas eu amei, amei esse desafio